Olá, no Conexão Ciência de hoje vamos conhecer a história dos quilombos, símbolos de resistência à escravidão e saber onde eles estão localizados hoje no Brasil. Nosso convidado é o professor da Universidade de Brasília, Rafael Sanzio. Obrigada pela sua presença, professor. Obrigado a você, Juliana. Um prazer meu estar aqui. Estudos cartográficos mostram que existem mais de 5 mil territórios quilombolas no Brasil. Onde eles estão? Como eles se organizam? Como vivem? Para saber mais sobre esse tema, continue conosco. O Conexão Ciência já está no ar. A África teve importante papel na formação da população e na ocupação do território brasileiro. Antigos quilombos formados ainda no século XVI, hoje tomam outra dimensão e reforçam a presença negra no Brasil. Nosso convidado, Rafael Sanzio, é professor da Universidade de Brasília e coordena projetos de geografia afro-brasileira. Rafael, qual a história dos quilombos? Qual a origem que eles tiveram? Olha, para falar da origem dos quilombos, a gente tem que falar dos dois Brasis que secularmente convivemos. Um Brasil incluído e um Brasil excluído. Os quilombos estão no bojo desse Brasil excluído, que não tem muita visibilidade. Tanto que nós, brasileiros, tratamos ainda quilombos como passado. Durante o período colonial brasileiro, quatro séculos, portanto, colonial e imperial, os quilombos sempre foram o Estado independente do Estado oficial. ou como uma pedra no sapato de como o mecanismo econômico funcionava, o sistema escravista. Então, os quilombos têm essa memória, têm esse registro na formação do território brasileiro, na sociedade brasileira, que ainda considera como algo do passado. É recente a consideração do Estado brasileiro de botar os quilombos como algo verdadeiramente da nossa historicidade. Mas eles surgiram numa época bem anterior, né? Sim, os quilombos, eles datam do século XV e XVI, os primeiros fluxos diaspóricos da costa ocidental africana para a costa brasileira, se olharmos um mapa do mundo, vão ver que uma parte da costa brasileira encaixa na Guiné. Então, é dessa costa que eu estou falando, que se encaixaram. Então, o Brasil está em uma posição privilegiada para esses fluxos. Então, o Brasil tem o quê? Ao longo de quatro séculos, o maior pilar de população que vieram forçosamente migrada. E parte dessa população se tornou quilombo. Reconstituiu aqui o ambiente que existia na África para sair do sistema escravista, o sistema opressor. Essa é a referência básica, porque tantos quilombos o Brasil teve e ainda tem contemporâneo. O Zumbi dos Palmares é um quilombo muito conhecido em nível nacional. Qual a força dessa representação que ele tem? O Zumbi dos Palmares, isso significa, a primeira coisa, a territorialidade. É um espaço que ainda é possível ser visto, conhecido pelo brasileiro. A Serra da Barriga é um núcleo central. Era uma constelação de quilombos que existiam no antigo Pernambuco. O Zumbi foi um dos líderes, tiveram vários outros. E o Zumbi, ele negociou, ele tentou fazer com que o conflito não se alargasse. Mas o conflito se manteve. Então, o guerreiro Zumbi é importante hoje para o Brasil contemporâneo, que mostra a resistência de povos africanos em ter uma outra referência de estar no sistema escravista. Ou seja, não em uma condição de escravo, mas em uma condição mais honesta, mais justa, contextualizada dentro do Brasil colonial. Por isso o Zumbi é importante. Os primeiros quilombos foram formados de negros que fugiram do sistema da escravidão? Foi isso? A referência era essa, básica. Mas é importante também colocar que as pesquisas arqueológicas recentes mostram que em um quilombo antigo, o de Palmares, por exemplo, existem as ossadas. Temos ossadas de mulheres indígenas, temos ossadas de brancos excluídos do sistema, tinham também, e muitos homens africanos. O que mostra a importância do papel da mulher, a mulher indígena, dentro do quilombo. O que mostra que no quilombo não tinham só africanos e africanas. Tinham também o quê? Tinha o pilar do que estava se formando no país. Os donos da terra, as matrizes indígenas, as populações africanas de vários grupos étnicos e brancos, basicamente, deveriam ser lusitanos. Por quê? Neste momento histórico, eles estavam bem presentes aqui. Hoje nós temos novos quilombos. Qual a diferença dessas estruturas que a gente tem hoje, dessas comunidades, para os antigos quilombos? Olha, os quilombos antigos, eles tinham uma função de fortaleza, uma função de se esconder do sistema. O Brasil, ele evoluiu de maneira, sempre excluindo o quilombo como algo do passado, que deveria ser destruído. Entretanto, no Brasil rural, nós vamos ver milhares de comunidades, que anteriormente eram denominadas de rurais, mas que, na verdade, são quilombos, que resistiram ao longo dos tempos, em vários contextos fundiários diferenciados. Terras que herdaram da igreja, fazendas abandonadas, terrenos que foram comprados com recursos, com dinheiro acumulado de trabalho. Enfim, são vários contextos fundiários. Agora, vale a pena dizer que o grande divisor é a Lei Áurea. Então, no fim do século XIX, com a abolição da escravatura, o Brasil não teve uma política mínima de territorialidade da maior população africana fora da África. Naquela época, o Brasil já era um país profundamente africanizado, e hoje temos a grande resposta. O Brasil é o país mais africano fora da África. Isso mostra que os quatro séculos do sistema escravista fez com que o Brasil se tornasse uma parcela significativa do continente africano. E a questão da falta de uma política após a abolição da escravidão gerou essa questão dos quilombos estarem fortalecidos hoje? Sim, porque uma parte dessa população foram para os quilombos, que já tinham notícias, que sabiam, eram seus parentes, eram pessoas do mesmo contexto. Então, muitos deles nas periferias das grandes metrópoles, periferia do Rio de Janeiro, capital imperial, periferia de Salvador, periferia de Recife. Tanto que essas cidades cresceram em alguns bairros, em Recife, em Salvador, em São Paulo, no Rio de Janeiro, eram antigos quilombos. Então, você vai em Itapuã, por exemplo. Itapuã, cidade de Salvador, ali era uma vila de pescador, a origem era quilombo. Você vai em um bairro chamado Mata Escura, Mata Escura era um antigo quilombo. Hoje é um bairro popular. E temos isso na estrutura das grandes metrópoles e temos no espaço rural brasileiro. Então, o Brasil real, seja urbano, seja rural, ele contempla sempre um contexto de quilombo. No caso, o que caracteriza hoje um quilombo? Que características essa comunidade tem que ter para ela ser caracterizada como quilombo? Olha, é complexo essa característica, porque ela não pode ser padrão. Primeiro, vários grupos étnicos com referências distintas se constituíram, com contatos com matrizes indígenas, com contatos com europeus. E formas espaciais distintas foram formadas. Então, por exemplo, nas regiões litorâneas nós vamos ter padrões que se repetem. Nas periferias urbanas também. Mas no espaço rural nós vamos ter uma diversidade muito grande, sobretudo pelo sítio. Sítios de morfologia mais movimentada, montanhas, sítios de vale, a depender do ambiente. O Brasil é um país continental. Nós temos o que? Bioma de Cerrado, nós temos Floresta Atlântica, nós temos Caatinga, nós temos Floresta Amazônica. Em cada ambiente desse nós vamos ter características diferentes. Por exemplo, o adobe. O que é o adobe? É um tijolo de barro que nós vamos ver muito aqui no Brasil Central e em outras áreas do Brasil. Outras áreas não vão encontrar esse tipo de material para formar as habitações, por exemplo. Rafael, nós temos registradas 178 comunidades quilombolas formalmente. Mas há estudos que indicam a presença de mais de 5 mil territórios. E esse número vem crescendo. Que movimento é esse de formação de novos quilombos? Na verdade, não é formação de novos, Juliana. Eu falei aqui para você que nós temos uma pendência secular. A invisibilidade dos quilombos. Os quilombos eram para ser destruídos e depois não serem vistos. É recente a preocupação do Estado brasileiro em ver quantos são, onde estão. Porque na hora que eu localizo, na hora que eu situ, tem um outro nível de comprometimento. Nós não temos um mapa oficial dos quilombos. Onde está? Ele não foi feito ainda. Por quê? Porque pesquisa não é uma listagem, mas é pesquisa se tem feito. Os quilombos têm que entrar no censo oficial do país. Essa sugestão nós já demos há pelo menos 12, 15 anos atrás. O censo oficial brasileiro tem que contemplar também os territórios quilombolas. Para que as políticas públicas, para que todo o trabalho de gestão, todo o trabalho de intervenção, todo o trabalho de reconhecimento do patrimônio que não conhecemos devidamente, ele possa ser mensurado. Então, eu diria que esses dados quantitativos, eles são estimativas. Estimativas que precisam de mais consistência para que o país possa agir e também as comunidades envolvidas com mais precisão. Essa estimativa do projeto Geoafro é que nós temos muito mais que 5 mil sítios de territórios quilombolas espalhados pelo país continental. É lógico, é pertinente, porque uma grande parte da população brasileira é de matriz africana. E onde eles estão hoje no Brasil, Rafael? Olha, de novo, nós estamos em um país continental, mas o Brasil é um país litorâneo. As grandes metrópoles estão no litoral brasileiro. Começamos lá, Belém do Pará, Fortaleza, João Pessoa, Recife, Olinda, temos Salvador e vai, Rio de Janeiro e as grandes cidades, Santos, São Vicente. Essa formação brasileira dá para entender também que uma parte dos quilombos estão nesse movimento das metrópoles, mas estão também nas grandes áreas de produção de produtos de interesses colonial. Regiões do café, interior de São Paulo, regiões de cana, interior do Nordeste, cacau, fumo, gado. Então, onde teve atividade econômica colonial, tem quilombo. Nós temos quilombos, inclusive, aqui no Brasil central. Vamos no Mato Grosso, já quase na fronteira com a Bolívia, temos quilombos lá. Então, o Brasil como um todo, nós temos a presença desses territórios étnicos de matriz africana, que sobrevivem, são pequenos pedaços da matriz africana ainda existente no Brasil e não conhecemos devidamente. O que é que eu falo não conhecemos devidamente? A maneira de cura, a maneira de construir, a maneira de criar ambientes confortáveis, alimentação, organização social e territorial, tem várias pistas que são factíveis em um momento histórico, onde falamos tanto de sustentabilidade, falamos tanto de equilíbrio com o meio ambiente. Rafael, você falou antes que a estrutura social, a organização dos quilombos tem um funcionamento próprio. Como que isso acontece? A gente começa a organização social, ela começa com a organização espacial. A disposição das casas, a disposição das habitações, nós não temos a referência de ser sempre uma ruazinha, uma casa do lado da outra. Isso é uma coisa bem, isso é inglês, isso é carta de Atenas. Nós temos nos quilombos quinhões de terra. Então, quando eu tenho um quinhão de terra, eu tenho uma família que cuida dali. Ali se produz, ali se colhe, ali se rega, ali troca as mercadorias com a vizinhança. A mulher tem um papel super fundamental na estruturação do que a gente chama de um terreiro. É o território, mas é um terreiro. Onde está o espaço que fica as galinhas, o espaço da carne seca, o espaço do forno, o espaço do pilão sagrado. Não tira o pilão do lugar, porque é o lugar que pila os alimentos. É a farinha, a farinha de milho, que pila o café. O lugar onde se faz a farinha de mandioca, que gera vários outros. Quem faz o quê? Um neto, um bisneto? Então, essa maneira hierárquica, organizada, de funcionar, é um dos pilares para entender a resistência secular. Como comunidades isoladas, geograficamente, muitas delas, outras mais próximas, conseguiram se manter como a referência identitária, portanto, uma identidade de grupo, durante tantos séculos. Você falou da produção de alimentos. Os quilombos são autossuficientes na produção de alimentos? Sem dúvida nenhuma. Muitos deles, muitos quilombos só saíam do seu sítio para ir na feira um dia para trocar. Trocar café, trocar o milho, trocar o excedente de algum produto que foi bom naquele momento, um porco, enfim, uma carne de sol. Depois veio a grana. A compra, a venda. Mas no primeiro momento era a troca. Os quilombos, hoje, muitos deles sobrevivem ainda dessa forma. Nós estamos aqui no Brasil Central, não muito longe daqui, 300 e poucos quilombos, dentro do grande território Calunga, um dos maiores do país, nós encontramos ainda essas referências de sobrevivência com autossuficiência e com qualidade. E a questão da educação, tem escolas próprias para atender essas comunidades? A questão da educação de matriz africana no Brasil, ela é problemática. Em que sentido? Nós temos quatro séculos aí de pendência de educação. Quem são? De onde vieram? Onde estão? Que espaço ocupa? Quais são as referências que existem no Brasil africano? Isso na educação de maneira decente, eu diria, Juliana. E essa é uma pendência que nós temos ainda. E a educação quilombola, isso é mais grave ainda. Por quê? Porque em uma comunidade quilombola, o jovem migra muito cedo. Vem para a cidade grande, em busca de ensino, em busca de trabalho, em busca da sedução da antena parabólica, que está lá na comunidade também, e que ele vem. E aqui, o que encontra? Para conceitos, muita vez, espaço para trabalhar de maneira periférica. E aí nós temos um problema. A educação quilombola é sim um ponto estrutural para ajudar na manutenção da juventude e da manutenção das referências identitárias dos quilombos. Porque ao sair, tem o risco de descaracterização. A gente pode dizer que os quilombos representam o resgate da herança africana que existe no Brasil, ou existe uma ideia de isolamento dessas comunidades? Depende do que eu falei um pouco antes, aqui nessa oportunidade. Se está próximo do urbano, é uma outra referência. São quilombos, são quilombolas, são territórios de matriz africana, mas tem uma proximidade do urbano. Se estão mais distantes, o esquema funciona de outro jeito. As referências, o ritmo, os tempos, o comércio, a produção. Muitas vezes, produzem e não tem um caminhão para trazer, porque a estrada não funciona. Muitas vezes, uma moça, uma mulher, quer ter um parto e se a parteira não chega, como levar em um posto de saúde. Então, nós temos dimensões várias desse aspecto da localização geográfica, do deslocamento, do nível de inserção. Cada casa é um casa, porque nós estamos falando de um país continental. O Brasil não é um país pequeno, é um país grande, expressivo, e os quilombos estão praticamente em todo o país. Rafael, mas esses espaços cumprem uma importante função social, que é a de transmissão do conhecimento tradicional que existe nas populações. Sem dúvida. Eu acho que talvez é a grande luta pelo território, a manutenção do território quilombola. Portanto, quando eu falo território, estou falando da fronteira. Quando eu falo fronteira, tem conflitos. Se eu resolvo o conflito, eu vou poder manter as sobrevivências. As sobrevivências das existências seculares. O que é que eu falo sobre sobrevivência? Pistas de boa alimentação, pistas de boa construção, pistas de relações sociais bastante pertinentes nesse momento histórico, soluções de várias naturezas, conhecimentos, curas, ervas. Isso tudo são dimensões que nós brasileiros, a pesquisa brasileira, a academia brasileira, o Estado brasileiro, ainda precisa tratar com mais profundidade. Existem avanços, mas a nossa dimensão é de um país continental. Temos que olhar nessa dimensão, não de maneira pontual. O pontual é cosmético. Existe uma memória coletiva nesses espaços referentes à questão da nossa história. Essas memórias, o que elas guardam? A tradição oral é algo que é muito importante, não só nos quilombos, mas eu acho que tem algo do Brasil ainda que é a oralidade. Todas as famílias têm as suas histórias que foram passadas, dos bisavós, tataravós. As memórias são importantes porque tiram debaixo do tapete aquilo que tem a ver com o nosso mais íntimo. De onde viemos? Aquela história do avô, aquela história do tataravô, aquela história daquela índia que foi pegada a laço, aquela história de amor de um africano escravizado com uma outra pessoa, ou vice-versa, e que a família não conversa, sabe-se porque o preconceito no nosso país é algo ainda muito sério, é algo ainda que precisa ser assumido sem máscaras. De maneira tranquila, existiu isso, existiu. Não precisamos manter. O que é o preconceito? Falta de informação. Na medida que eu mantenho a falta de informação, ficou apegado a conceitos que são errôneos. Esse é o ponto. Por isso a importância da oralidade no resgate das histórias, histórias verdadeiras. Você falou que o Brasil é o país que tem maior influência africana. Isso é bem perceptível no nosso senso. O senso nos caracteriza pela cor da pele e não pela referência identitária. Seriam dois centros distintos, que é um método. Esse método é um método imperial, ele vem de muitas épocas. A população brasileira hoje se apresenta a maior parte como um parda. Quem que está dentro desse bojo do pardo? A matriz africana e a matriz indígena, sobretudo. Então, é possível também, mesmo com a metodologia atual, os métodos de aferição, verificar o quanto o Brasil é africano. Se olharmos os documentos diaspóricos da diáspora, sobretudo a cartografia, os dados estatísticos, mostram que o Brasil foi o pai, o Estado colonial, imperial, que mais importou. E ao ter essa importação forçada, nós temos o que aí? Referências, matrizes culturais no sentido largo, de alimentação, de religiosidade, de tipologia habitacional, de curas, de falas, línguas. Esse jeitão que eu estou falando aqui tem várias línguas africanas presentes, não de alertos. Esse jeitão meu também vem de reinos, de impérios, não de tribos. São maneiras de minorar algo maior. O melhor da tecnologia dos trópicos foi o que construiu o Brasil colonial, imperial, que hoje é uma potência global. Essa posição nossa aqui tem a ver com a tecnologia do Brasil colonial. O café, o cacau, o açúcar e tantos outros produtos. Isso falando dessa dimensão. Se formos falar do que ainda é colocado como folclore, não é isso, é uma maneira de minorar. É matriz cultural. Quando eu falo do maracatu, quando eu falo da capoeira, quando eu falo do candomblé, quando eu falo do mar abaixo, lá no Amapá, eu estou falando de matrizes culturais. Quando eu falo das quebradeiras de coco no Maranhão, ou em várias partes do país, ou samba, eu estou falando de matrizes africanas que se adequaram ao país, que sobreviveram aqui, que se mantêm aqui. Isso é inédito. A capoeira hoje é global. Tem praticamente quase todos os países do mundo. Nós temos esse mapeamento. É uma outra diáspora. Isso é fantástico. O maracatu de Recife também é diaspórico. Tem vários países, quase todos os continentes. Isso é o quê? É a matriz africana brasileira, que já é também global. Por quê? Porque é interessante, porque é forte, porque comunica, porque traz algo visceral. É impossível ver uma roda de capoeira com uma xé e não tocar, e não mobilizar alguma energia. Isso é o Brasil africano. E a miscigenação que existe no Brasil, ela é quase única no mundo. O que essa miscigenação diz respeito em relação à nossa história? Pedro, nós nunca tratamos isso de frente, porque faz parte daquelas histórias de família que eu falei há pouco, não assumidas. Entendeu? Então, entrou a matriz africana na família, ela tem que entrar pela porta da frente. Não pode entrar pela porta do fundo, nem a matriz indígena. É como ainda é rotulada. Isso é ruim para todos, porque eu estou negando algo essencial. Ao negar algo essencial, eu estou me negando. Esse é o ponto. O dano do preconceito é esse. Pode durar uma vida. 30 anos, 40 anos, 70 anos, 80 anos. Olha que tristeza isso. Então, a importância de se ver na essência é respeitar as minhas matrizes de origem. Isso é uma coisa fantástica. E nós brasileiros estamos em uma posição que poderíamos hoje, se olhássemos isso de frente, estar dando dicas, por exemplo, a países como a França, que está vivendo uma miscigenação recente. Olha a seleção de futebol francesa. Olha a seleção de futebol inglesa, por exemplo, dos Estados Unidos. Nós já estamos há quatro séculos convivendo com isso e eles são bem mais recentes. É isso. Essa questão de assumir a origem que o senhor tem falado em vários momentos, essa percepção tem mudado? Esse posicionamento das pessoas tem mudado ao longo dos anos? Olha, a educação é uma pista básica. A educação, a força da mídia é uma outra também possibilidade de fronteira imensurável. Temos avanços. Mas, ao mesmo que nós temos avanços, não estamos seguros. Não estamos seguros. Como vai ser o nosso próximo censo 2020? Que avanços podemos ter nessa direção? Que avanços podemos ter em assegurar os territórios que precisam para sobreviver à manutenção dessa referência historiográfica que eu falei agora ao longo dessa conversa? Então, nós temos pendências, pendências importantes que o país precisa resolver dentro da educação. As escolas, mais do que uma lei, é o conjunto dos professores e das professoras terem o compromisso, o diretor, a diretora, de que esse conteúdo é relevante. Então, nós temos ainda um processo. Juliana, eu diria que... Nós estamos trabalhando com energia secular. Estamos falando aí de quatro séculos. Não é um governo, não é uma década que se muda. É um processo. Eu me entendo como um processo. É como a geografia, como a cartografia pode colaborar nesse processo secular para que as gerações futuras e de agora vejam o tamanho do Brasil africano invisível, mas que já está se tornando visível. É só uma questão de tempo. Muito obrigada pela sua participação hoje com a gente, Rafael. Eu que agradeço. Terminamos aqui o Conexão Ciência. Você pode conferir na página da EBC na internet os dias e horários da reprise ou, se preferir, na página da Embrapa. Assista o programa também no canal da NBR e no YouTube. Obrigada pela companhia. A gente se encontra na próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri